Você sabia que a contagem de calorias é a maior bobagem que você pode fazer na sua vida? Oi gente, tudo bom? Vamos passar mais raiva aqui comigo? Tudo que a ciência fala, ela fala o contrário. Eu acho muito engraçado isso. Eu acho que ela é deliberadamente contra a ciência. Mas vamos ver aqui, né, por que que ela tá indo contra as leis da termodinâmica falando que a gente não emagrece contando calorias. ...por exemplo, de carboidrato, de açúcar, além de fazer com que você perca os seus músculos porque você não vai estar consumindo ali as proteínas necessárias, vai fazer com que você fique cansado, com sono. Primeiro ponto, significa que eu tô comendo carboidrato, eu não posso comer proteína? Isso aí é uma elimina a outra, a gente tem que escolher um macro nutriente? Não entendi. Como carboidrato e como proteína, tá, Mairinha? Segundo ponto, o carboidrato tem um efeito poupador de proteínas. Ou seja, se você consome a quantidade certa de proteínas e de carboidrato, você vai ganhar muito mais massa muscular do que quem não consome carboidrato, tá? Inclusive, ele é um grande, grande ponto ali pra gente ganhar massa muscular. que ela falou que só proteína faz você ganhar massa muscular. E outro ponto aqui é que fica cansado com sono, mas é que o carboidrato é a nossa fonte principal de energia, né, senhora? É, não tem nada a ver, você falou o oposto do carboidrato. ...comi 2 mil, 3 mil calorias e emagrecei muito mais do que quem come 800 calorias. Outro ponto aqui é que essa fala não faz o menor sentido, tá? Pra quem que é essas 800 calorias e pra quem que é essas 3 mil calorias? Se você gasta menos do que 3 mil calorias, você comendo 3 mil calorias, mesmo que seja só em proteína, que nem a nossa Mairinha que tá falando, você vai engordar, tá? Porque a única coisa que te faz emagrecer é a termodinâmica básica, ou seja, consumir menos calorias que você gasta. O chocolate, ele só te engorda. Enquanto a goiaba, ela vai te nutrir, ela vai te dar vitaminas, ela vai ajudar na sua saúde. E aquele monte de carocinho e fibras que tem na goiaba vai fazer com que o seu organismo absorva menos açúcar, com que ele tenha trabalho no processo digestivo. E aquela caloria ali, no próprio trabalho da digestão, vai fazer com que você ingresse. Enquanto as mesmas calorias de um chocolate vai te engordar. Primeiro ponto, todo alimento que tem macronutrientes vai te nutrir, tá? Não importa se for chocolate, não importa se for a goiaba. O chocolate, ele vai te nutrir por quê? Porque ele tem carboidrato, ele vai te dar energia. Te dando energia, ele vai te nutrir. Isso aí tá bom? Segundo ponto, não é a senhora agora mesmo que tava falando que tomate engorda? E por que a goiaba emagrece, sendo que os dois são fruta? Não entendi a lógica. E outro ponto, não é a senhora agora mesmo que tava falando que o carboidrato engorda, mas a goiaba é carboidrato. Fibras são carboidratos, são um tipo de carboidrato. Não engorda? A senhora não falou isso agora há pouco? Você pode ver que a pessoa, quando ela não tem conhecimento, ela se contradiz na própria fala, né? Que daí a pessoa não tem conhecimento, não tem ciência do que tá falando. Então só fechando aqui, tá, gente? A única coisa que vai te fazer emagrecer é consumir menos calorias que você gasta. Toda dieta de emagrecimento tem essa base, tá? Por mais que você não conte calorias, alguém vai contar pra você, no caso sou nutricionista. Então se você quer ir pelo lado da ciência, não da Mairinha aqui que se contradiz na própria fala, a gente tá com um combo de treino e dieta. Então você vai conseguir a massa muscular com o treino certo e com a dieta certa. Então é só entrar no Grupo VIP porque vai ter uma mega promoção. A gente vai revelar tudo lá no Grupo VIP. Então se você quer ter uma mega promoção com os treinos e consultoria de dieta da VidaFlex, com nutricionistas e treinadores, é só entrar no link da Bio pra entrar no Grupo VIP e garantir essa super promoção. E eu te espero lá. Beijão! Beijão!